Sem me passar a perna. Senão você sabe o que vai acontecer com a tua mulherzinha e com o filho de vocês, não sabe? Thaís e Marcos estão correndo perigo. Tu tá ligando? Isso aqui só tá acontecendo? Por culpa sua, você não pagou minha grana, né? Não era pra ter te colocado nessa situação, mãe, desculpa. Eu não quero perder meu filho. Hoje... Cadê o Marcos, hein? Fora, gente, Thaís! Elas por Elas